Música Estamos aqui em Espírito Santo do Pinhal, no encerramento do projeto que é denominado Programa de Desenvolvimento Local. É uma parceria entre o SEBRAE, a Prefeitura e a Associação Comercial, onde nós capacitamos os empresários da região, principalmente do turismo, comércio e agronegócio, para fomentar o empreendedorismo com o objetivo de gerar emprego e renda aqui em toda a região do Pinhal. Então isso foi fundamental para que houvesse uma mudança de comportamento entre os empresários do turismo e que isso fosse um trabalho conjunto, em parceria, para que Pinhal se desenvolvesse como um todo, e trabalhando em conjunto e levando o nome do município. E com isso, nós tivemos a assessoria para desenvolver o nosso trabalho, que é o Roteiro Turístico do Café, que foi através de treinamentos e informações sobre divulgação, a parte de marketing, de mídias sociais. Então isso foi fundamental para a gente direcionar os trabalhos. É uma satisfação compartilhar este evento com os empresários de Pinhal, pessoas interessadas no bem-estar de Pinhal, no progresso de Pinhal, que é o nosso grande interesse. Nessa palestra, nós vimos alguns aspectos importantes para o futuro do comércio, para o futuro do turismo, para o futuro da cidade. Nós fizemos um breve diagnóstico da situação da cidade, situação econômica da cidade hoje, e entramos na sequência, no aspecto que é o tema da palestra, que é sobre o consumidor. Falamos como o consumidor de hoje e o consumidor do futuro estão mudando, porque a conjuntura, a situação, os meios de comunicação estão mudando. Então esse é o nosso foco. Como é que nós vamos nos planejar, como cidade, como empresas, para entender esse consumidor do futuro? Faço parte da governança do Programa de Desenvolvimento Local do Espírito Santo do Pinhal. Estamos muito felizes do trabalho do SEBRAE junto com nós, na estruturação desse projeto, no desenvolvimento de todos os projetos. Hoje temos um evento, na verdade são três dias de evento, para justamente poder divulgar o trabalho, trazer as pessoas para se aproximarem um pouco mais disso que está acontecendo, que na verdade é um planejamento de longo prazo de desenvolvimento turístico para a nossa cidade. O que nós estamos vendo aqui hoje é resultado. Todas as ações que a gente se propõe a fazer, nós temos que ter como objetivo o resultado. E essa entrega, esse evento organizado pela governança do projeto, pelos parceiros, com o apoio do SEBRAE, mostra e evidencia o que nós conseguimos construir nesses quatro meses aí, que relativamente são poucos, mas que deram um impacto muito grande no Espírito Santo do Pinhal. Nós temos 190 inscritos aqui nesse evento, então acima de concorrência ou qualquer vaidade, é parceria. E é isso que a gente tem visto aqui, é isso que eu procurei particularmente trabalhar, fazendo com que esses empresários entendessem o objetivo maior, que era a união, a integração e, como pano de fundo para o projeto, o desenvolvimento do turismo. E desenvolvimento do turismo é uma vertente em Espírito Santo do Pinhal. Legenda Adriana Zanotto